Simoneto mais uma vez presente na casa do cliente, o doutor Rodrigo. Um projeto da Simoneto de alto padrão de acabamento, inclusive com efeitos, é isso? Com certeza. Trabalhou um projeto desenvolvido para um casal mais jovem, um casal arrojado, um casal moderno, com uma filha. Vocês vão perceber que em todos os ambientes a gente predominou lâminas mais escuras, dando ar de maior modernidade, com maior elegância e sofisticação em todos os ambientes. Perfeito. Todos eles trabalhamos linhas mais horizontais e mais lineares, que dão esse ar de modernidade. Perfeito. Eduardo, o que você achou desse projeto totalmente personalizado aqui pelo doutor Rodrigo? A gente tentou atender o máximo o que o doutor Rodrigo queria, em termos de inovação. Então eu queria também deixar bem claro que a questão da confiança que a gente quer passar para os clientes, como o doutor Rodrigo, que já é indicação de um outro amigo do doutor Rodrigo, que é o doutor Alex, e a doutora Monique, agradecer eles e agradecer o doutor Rodrigo também pela confiança na nossa empresa. E na nossa empresa e no nosso trabalho, né? Então faça você também como o doutor Rodrigo e também muitos outros clientes satisfeitos desse monito, pode contar com essa empresa que com certeza é extremamente competente e vai te dar toda a assessoria, tudo aquilo que você precisar.